Lá 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 L Ouvido e saber sempre o caminho Gente que vive e sofre e faz Trigo e amor com suor Gente que espera e é capaz de calar De esquecer, de cantar outra vez Ouvido e saber sempre o caminho Ouvido e saber sempre o caminho Ouvido e saber sempre o caminho